Eu sei que a luta é muito grande E não dá mais pra suportar Os problemas são difíceis E você pensa em parar A vida é mesmo assim Temos a cruz pra carregar Não desista, irmão, agora Pois a vitória chegará Ele muda a sua vida Pois ele tem todo o poder Ele cura as feridas Que o inimigo te causou Esse Deus é muito forte Pois derrotou até a morte Faz de você um vencedor Ele muda a sua vida Pois ele tem todo o poder Ele cura as feridas Que o inimigo te causou Esse Deus é muito forte Pois derrotou até a morte Faz de você um vencedor O que está acontecendo Com você, ó meu irmão Já paraste de cantar E não tem forças para orar Jesus te dá a vitória É tão somente confiar O inimigo foi derrotado Pra você ser vencedor Ele muda a sua vida Pois ele tem todo o poder Ele cura as feridas Que o inimigo te causou Esse Deus é muito forte Esse Deus é muito forte Pois derrotou até a morte Faz de você um vencedor Ele muda a sua vida Pois ele tem todo o poder Ele cura as feridas Que o inimigo te causou Esse Deus é muito forte Pois derrotou até a morte Pois derrotou até a morte Faz de você um vencedor Ele muda a sua vida Pois ele tem todo o poder Ele cura as feridas Que o inimigo te causou Esse Deus é muito forte Pois derrotou até a morte Faz de você um vencedor